E olha, a produção industrial no país caiu 9,1% na passagem de fevereiro para março. O recuo aconteceu nos 15 locais pesquisados, um fato inédito desde que a pesquisa começou a ser realizada pelo IBGE em 2012. Segundo o IBGE, parte da queda em março se deve aos efeitos da pandemia do coronavírus na economia do país.